oi boa tarde meus amigos como é que vocês estão quero mostrar pra vocês aqui um range rover sport hs legal ele faz 17 milhas na cidade e você pode usar esse carro gasolina 85 por cento etanol ok ou seja álcool pode colocar sem problema o gasolina regular 3.06 cilindros tá bom deixa eu ver o que mais tipo de informação que não se encontrava vocês aqui ele vem várias cores cara tá legal o interior dele o interior é só a ivory expressão lunar cyrus chile coisa que é bem legal tá bom essa saiu as cores interiores dele o que mais 2014 quatro portas oito velocidades que legal que tá com 26 mil milhas em 6 cilindros 23 milhas por galão na rodovia vale 67 mil e 600 dólares em concessionária é for wheel drive automático super charger ver o que mais que 24 válvulas e também vou ver vamos ver vamos ver 340 cavalos de força mas cadê o preço não tá me dando preço cara pensa que ele vai vender não tá me dando cara falou deixa pra lá não tá falando nada vai falar quanto ele vale novo só isso cara que entra aqui dentro a música é legal pra cá né o que vai achar que um pouco o vento aqui a para fazer tanto barulho assim deixe mexer um pouco se carro mexer um pouco ele assim pra tirar do sol pra vocês verem o painel melhor aí tá vendo aqui tá pra você tocar vídeo aqui deve ter visão atrás dos bancos é tem televisão atrás dos bancos navegação telefone aqui ó o que mais aqui vamos ver aqui tem o rádio ódio aqui deixa eu baixar o volume aqui agora mesmo nós estamos em a series sara light bom é rádio satélite pode escolher as músicas se quiser hip hop fax não sei o que pra babá tá legal tá tocando michael jackson só que não posso deixar alto aqui e então os copos a chave dele a chave em ser luzinho é isso daí uma voltinha rápido cara tá quase sem gasolina hein vixi arrumado no banco aqui não testei esse carro nem nada hein só testou junto aqui a minha barona que ele tá aqui o wheel drive legal deve estar na suspensão e não a como é que é no molde né como é que é sei lá ele tá pra matar tá pra macio a suspensão dele ele tá pra sentir se jogando pra todo lado é por isso não tá firme porque não tá no molde sport carro de patrão vocês falam né cara de patrão cara isso aqui é outra coisa tá bonitão por dentro eu acho que sim cara tá bem distribuído tudo isso aqui é muito fácil de usar e tudo mais é simples cara não tem problema nenhum tem muitos carros é muito confuso desculpa essa musiquinha fica tocando esse piano em então vocês estão vendo esse vídeo estou na flórida tá bom eu vim aqui hoje hoje é terça feira vim aqui hoje para firmar carros pra vocês porque eu estou indo já estou na flórida se estão vendo esse vídeo que já estou lá legal a linha 13 agora onde foi que eu tirei ele mesmo nossa foi dali eu acho que sim vamos sair lá fora quero mostrar pra vocês o carro tá uma maravilha pessoal já sabe né cara Range Rover outra coisa eu acho que foi daqui que eu peguei daqui a pouco alguém vem gritar comigo em que calor cara tá tocando isso é eu coloquei no porco press ok to clear a porta tá aberto o porco será que o pepino aí cara e olha só o que de coirou cadê o ok eu sabia que fica que foi que eu perdi aí cara o que é press ok to clear a porta tá aberta é isso aí vamos abrir aqui o capô dele olha que bancos bacana bonito pouco abusado aqui somente com 24 mil milhas né 26 vamos já tá estragando aqui cara só que teve não cuidou muito não olha o sunroof dele cara que enorme que ele é bonitão a combinação eu acho que sim cara ficou legal não é tudo preto sabe com cores diferentes aí vem pra frente legal a televisãozinha estão aqui atrás aquecimento com os bancos também televisãozinho lá legal cara o falante na porta com o twitter agora e aqui atrás como é que tá aqui você arma ele para guardar coisa dentro vamos fazer bagunça do carro roda reserva tá aqui embaixo você também pode ajustar os bancos tá estragado olha cara esse que levanta que bacana ai que tem banco aqui embaixo cara que eu aperto o botãozinho mas que banquinho pequeno em cara olha ai nossa aqui também vai deixa eu subir aqui pra ver tamanho desses banquinho aqui cara isso aqui é pra criança dentro olha ai isso é pra criança mesmo e aí e aí e aí e aí A gente tem que segurar o botão Tá legal Tá bacana, tá legal Apertar o botão aqui Tô explorando aí com vocês, pessoal Os pneus estão muito ruins, cara Pra somente 26 mil milhas Os pneus estão muito ruins Passam a inspeção, passo Eu acho que umas 10 mil milhas mais já Vai ter que trocar Eu acho que a combinação dele tá bacana, cara É tudo couro Aqui já não é Aqui parece uma borracha Aqui sim Tá legal Justamente os bancos ficam aqui E vamos ver embaixo do capô Supercharger Não dei pau nele Não dei pau nesse carro Esse aqui é um V6, né? Oito velocidades Ah, mas esqueci quantos cavalos de força que ele tem Eles recomendam usar Óleo Castrol 5,20 Tá bonito? Tá bacana, cara Então é isso aí Não me deram o preço que ele vai vender aqui no leilão Tá bom? Mas sim o preço novo Ou seja Que foi o preço que ele compraram esse carro Em 2014 O carro tá legal, cara Tá bom? Bacana Ó, pegou no tapetinho aqui Você viu só, cara? O cara vem colocar a mão cheia de dedo aí Estraga as coisas Ok Agora ele vai É isso aí Fala pessoal Muito obrigado Estão na Flórida Podem colocar o comentário de vocês aqui embaixo Tranquilamente Só que eu não vou responder Tá bom? Porque estou de férias Então é isso aí pessoal Fique com Deus E vou continuar mostrando o carro pra vocês Estou aqui hoje Somente pra fazer isso Tá bom? Tinha um trabalho aqui perto Falei Vou mostrar o carro pra vocês Enquanto eu estou de férias Se vocês Deixa o vídeo pra vocês verem também Se vocês quiserem Falou? Muito obrigado Fique com Deus pessoal E até mais Tchau, tchau